Isso é 22 Music pra caralho! Na intenção de te fuder, na intenção de te comer, na intenção de te pegar e traz mais uma pra eu beber Oh, 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 novinha, deixa eu falar pra você Oh, oh, novinha, deixa eu falar pra você Se quiser continuar, traz mais cerveja pra eu beber Até ficar de PT pra poder pegar você Pra, pra poder pegar você e traz mais uma pra eu beber Se quiser continuar, traz mais cerveja pra eu beber Até ficar de PT pra poder pegar você Pra poder pegar você e traz mais uma pra eu beber Esse é o DJ Mineirinho e elas começam a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Até ficar de PT pra poder pegar você Pra poder pegar você e traz mais uma pra eu beber Não, falou pouco, mas falou bonito Aprecio a moderação Come on, Maria Música 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 Música